E aí, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no canal. Se estiver gostando dessa bagaça, clica no gostei para se inscrever no canal também, né? E vamos para o vídeo. Olha, o que eu vou falar hoje? Só quem foi criança ou quem tem criança sabe o que eu vou falar. Por exemplo, a criança é que nem peido. Você só aguenta o seu. Isso aí os filósofos já falavam. E a gente não tinha noção disso. Mas é verdade. Por exemplo, quando eu era uma criança, eu era uma criança encapetada. Com certeza. O meu avô me levou no médico e disse, doutor, não tem condição não. Esse menino aqui no paraquete vive pulando em casa, meteu o dedo no cu do cachorro. O que que diabos esse menino tem? Eu quero saber aí, por que não tem condições? Essa criança não é normal. O menino meteu a orelha do cachorro no liquidificador. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Aí o doutor disse, Jandir, calma, Jandir. Isso é energia demais. O menino tem que queimar energia. Aí o avô disse, não tem condições não, rapaz. O sol não tem o tanto de energia que esse menino tem. O menino no paraquete, rapaz, é correndo de um lado para o outro. Não para de jeito nenhum. Então eu fui morar com o meu pai e com a minha mãe. Em um bairro pequeno, que tinha uma maré perto. Pelo menos eu morei perto da praia. Eu digo, olha só a praia ali. Só que não era praia, era uma maré. Onde tinha um siri e caranguejo. Que pra mim é uma coisa só. Siri e caranguejo de Goiamon. Tudo andando do lado, tem umas patas aqui beliscas. Do mesmo jeito. Aí a gente foi morar perto de uma maré. O avô ficou morando na casa dele. Eu fui morar com o meu pai e com a minha mãe. Da noite, meu pai e minha mãe estavam assistindo a novela. A criança, quando ela sai de casa, ninguém vê. É que nem cachorro. Os cachorros, você fecha tudo, pensa que não. Chegou os vizinhos e falei, o cachorro tá lá fora. A desgraça, rapaz. Esse cachorro ainda vai ser atropelado. Aí vai, abre o portão, chuta o cachorro. Entra, diabo, o cachorro entra. Esse cachorro é uma praga mesmo. Com o menino é do mesmo jeito. Sempre que eu saí, era a noite. Fui pra beira da maré. Observação, nu. Porque eu era desse, eu andava com o bicho balançando. Correndo e o cinto tocando. E o povo lá vai, rapaz. O menino correndo com o cinto balançando. E eu correndo na meia rua. Aí o que que eu fiz? Eu me acolquei na beira da maré. Tive uma brilhante ideia de brincar com o caranguejo. O que que aconteceu? O caranguejo beliscou o meu ovo. Oh, dor da desgraça. Eu não sei se vocês lembram do cadeirudo da novela da Globo. Eu saí correndo que nem um cadeirudo, desse jeito. Eita! Eu comecei a gritar, minha mãe viu a presepada. Disse, Manel, olha Manel, o menino. Tá vindo com o siri pregado no ovo, Manel. Meu pai disse, que diabo esse peste fez agora, rapaz? Não tinha mais com quem mexer. Os cachorros já fogem dele. Foi pegar os caranguejos. Que miséria é essa, rapaz? Liga pro teu pai, Lenda. Aí minha mãe ligou pra meu avô. Disse, pai, vem aqui pra casa que o menino tá com o siri pregado no ovo, pai. Aí chega, eu vou lá em casa apelhado no fusca, velho, que nesse tempo era o fusca. Vou chegar lá no fusca, eu disse, cadê o menino? Tava eu lá de perna aberta com o siri pregado e não só tava nem com a moleque dos cachorros. O caranguejo e o siri pra matar tem um segredo. Você tem que virar ele de papo pra cima, que tem umas listas embaixo. Você pega a faca, mete no bucho dele e roda. Aí eu vou disse, pega uma faca aí, Lenda. Eu disse, vou, tu vai fazer o que? Vou com essa faca. Vou disse, eu vou matar o siri, se não, não solta. Eu disse, vou, tu vai cortar meu ovo. Vai separar os dois, deixa os dois juntos. Eu disse, fica quieto, rapaz, que eu vou só matar o siri. Aí minha mãe pega a faca, dá pro meu avô. Meu avô pega o siri e fala, olha, cuidado. Vai devagarzinho aí pra não cortar o ovo. Aí eu vou, pei, matou o siri. Quando matou o siri, o bicho continuou preso, porque foi com as garras. Aí eu vou disse, rapaz, eu matei o siri, mas o bicho não solta não. E agora? E eu lá, com o siri pregado no ovo, morto agora de pronto, agora lascou. O bicho que só tá vivo, vai soltar agora que morreu. Agora que ele ficou puto e não solta nem que dê a vigília. Eu vou disse, calma, vamos pensar. Vamos colocar a faca entre a pata do siri e girar. Brilhante ideia. Que assim corta o meu ovo de vez. Não conseguiu na primeira vez, agora vai cortar, é certeza? Vou disse, vou não, rapaz. Relaxa, que eu sei o que eu tô fazendo. Olha só. Lá vai. Aí o bicho pegou, botou a faca entre a pata do siri e girou. Quando girou, o siri soltou. Só que soltou e ele cortou um pouquinho do meu ovo. Eu digo, bicho, pelo amor de Deus, olha só o pedaço. O bicho disse, menino, isso aqui foi só um cortezinho de cortezinho, porque não é no teu. Depois desse dia, o bicho disse, vamos morar todo mundo junto, que não tem condições. Então libero o menino pra vocês morarem junto com ele. E olha só o que acontece. Se o siri prega nele, vocês não fazem nada, ficam só assistindo novela a noite toda. Então vamos morar todo mundo junto, porque não tem condições. Aí a gente passou a morar todo mundo junto e a situação não foi das melhores. Porque a gente mudou pra um barril diferente e pra uma casa nova. Nessa casa nova era cheia de brinquedo. Eu comecei a brincar, mas no primeiro dia levei uma queda que lasquei a testa. Ficou um galo desse tamanho. Veio os vizinhos pegando pedra de gelo, pegando garrafa de tudo quanto era tipo. E colocando em cima, dizendo, rapaz, o que é que esse menino tem aqui no paraquete? Isso é a praga, rapaz. Já tirei ele de uma casa ali, porque o siri biliscou o ovo dele e vem pra cá lasca a testa. Isso aí não tem jeito nessa praga. Então é isso aí. Se vocês gostou, clica no gostei. Inscreve-se no canal pra não perder nenhum vídeo nessa bagaça. E valeu!